Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Tem um nariz? Que marco. E depois também não desistir, é força. É normal, é normal, é normal. Tem uma cabeça ontem, tem que sair da água aí. A minha parte preferida da ilha é onde eu morro. Todas as coisas legais que aqui tem. Aqui tem uma onda que eu posso surfar, tem uma vista fatal, tem as pessoas simpáticas que eu consigo comunicar, dialogar com elas. A minha parte preferida da ilha é um desafio. É um desafio porque se tem uma coisa para fazer, se chama a rapariga. Se tem uma roupa, chama a rapariga. Lava a roupa dos rapazes. Quando os rapazes ficam na boa vida, não fazem nada. da minha parte vejo que as meninas estão mais ocupadas. Porque há mães que saem logo de manhã à busca do sustento. E elas deixam algo, alguma coisa para fazer. Deixam a cargo da filha mais velha, alguma coisa. Eles já acham que mulheres é obrigatório fazer isso. Se uma mãe diz, hoje é teu dia de lavar prato, ela diz, eu não, fulana não está aqui. É assim. Ainda há alguns, ainda com mentalidade, subi carregada a mulher. Quando eu vou visitar ou recrutar algumas meninas para soma, eu me quero difícil. Porque eu não sei o comportamento de cada rapaz. de casa? Sim. Boa tarde. Eu sou Rosi. Eu vim cá perguntar ao senhor se eu já ouvi a fala do Projeto Soma. Segundo eu ouvi que é um projeto que tem a ver com o self. Não sou o self. Também como empoderar as meninas. Meninas africanas, principalmente. Primeiramente, o que a gente vai explicar aqui é Soma. Porque Soma tem um significado. Sufista, orgulhosa da mulher da África. E esse projeto vem com o objetivo de empoderar as meninas. Não só no self. Como também na psicoeducação. Saber que tipo, as meninas africanas não só. Tipo, não depende só dos homens. Que elas vão poder confiar mais em elas. Vai ter um próprio seu trabalho. Não vai estar sempre, tipo, a depender das pessoas. Obrigada, novamente. Obrigada. 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 Dá as mãos, Jéssica. Dá as mãos. Ok. Tentámos pensar em uma coisa em que somos agradecidas na nossa vida. Como é sempre que tem isto a ser? Nós, na Soma, estamos aqui a trabalhar em várias áreas. Não só o surf, mas também a parte académica, a parte da psicoeducação e depois o empoderamento feminino. E no empoderamento feminino discutimos muito a liberdade do corpo da mulher. E eu acho que no surf podemos acabar por tomar consciência desse corpo de uma forma segura e confortável que é no mar. Eu acho que isso é super transformador. No início elas vinham a andar de lentamente e agora elas correm para não perderem a carrinha para o surf. E num país em que o tema, o modo é leve leve, ver alguém a correr, uma rapariga a correr para alguma coisa, é por si só já transformador. Já quer dizer que ela está a fazer alguma coisa por ela própria e não está a correr para ir fazer um recado ou uma tarefa. A gente vai sentir que o mundo, em vez de cair, está a levantar. Todas as coisas estão a ir para cima. Começa a vir os pensamentos boas, as coisas boas que você fez outras pessoas, as recorações boas. E isso faz parte, faz parte de uma pessoa que está sozinha a flutuar. Sentirem bem, sentir que não está sozinha, que tem as pessoas que possam conversar com você num momento mau, num momento bom. Música 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 Por isso fui chamado para a Soma trabalhar e fico muito feliz por trabalhar com as meninas porque é uma coisa muito incrível quando, tipo, numa ilha que não há raparigas a surfar, quando precisar trabalhar e, tipo, sempre tem aquela vontade meio de ensinar. Música 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 E a fama do sol. E a fama do sol. E a fama do sol. Acho que o maior ensinamento que a Soma me deu é a necessidade de estar presente, mas estar presente de coração e de tempo, quando se está num sítio. Por isso, quando se está cá, está-se cá de coração. Daisy! Olha o Soma. Olha a princesa! Bom dia, bom dia! Espera, então. Estou empolindo. Vou ver a vossa casa. A tua mãe está lá. Às vezes, a coisa mais simples como perguntar como é que foi a escola, fazer os trabalhos de casa, saber que eles vão vestir a t-shirt preferida. São essas pequenas coisas que fazem com que a experiência e com que a aventura que é viver valha a pena. Olá, bom dia! Já gostou de um bom som? Olá! Olá, Diego! Olha a cama, olha a cama. Pessoas que dá para a 10i, para a 10i virem ao surf hoje às 10? Sim, pode ser! Pode ser? Boa! Obrigada! Obrigada! Há famílias que nós temos que são mais humildes, têm mais dificuldades, vêem mais os filhos como uma ajuda muito importante para a casa e para o dia a dia. Por isso, se nós chegarmos e tentarmos levar a rapariga para o surf e para a psicoeducação e para a soma, eles não ficam com ninguém para fazer tarefa, porque os rapazes não cobrem as tarefas delas. e por isso é um tema que se ensinou para os pais em si e para a comunidade em geral. Eu fiquei um pouco amedrontado, porque, sabe, é uma coisa que nunca viram pagamenteiros a fazerem. Nos primeiros dias fiquei assim um bocado coisa, mas depois elas adaptaram, eu fiquei muito satisfeito. Todos nós aqui, nem a mãe nem também outros irmãos, ficou satisfeito a ver elas deslizaram ali com prancha. Isso ficou muito importante para a família toda a ver isso. O mundo precisa de evolução, as pessoas precisam de evoluir, conhecer mais as coisas, tá percebendo? Porque é todo mundo, só se vamos ficar aí porque não se pode deixar, porque tem que fazer trabalho em casa, elas não vão conhecer a realidade de várias coisas, isso que eu vejo. As mães têm que levar um pouco de paciência mesmo, elas têm que sair mesmo, tá percebendo? Depois de regressão para casa, nós aqui colaboramos mesmo com os irmãos como mãe. Umas jovens, com aula, estão a mudar. Outras que já, agora quando falam principalmente de filhos, outras já dizem por enquanto não. Elas querem ter algum futuro primeiro. Isso vê-se que elas estão a mudar. Eu vou vos contar um pouco da minha história. O meu sonho era ser polícia, mas no momento as coisas eram difíceis. Porque assim, desde o momento que eu enfrentei essa situação, vivi, fui uma vítima de violência doméstica. Eu sempre sofria. O marido batia em mim bastante. Então, foi nessa fase que eu disse não. Então, eu vou entrar na polícia, vou pertencer à força. E quando eu for à polícia, já não vou aceitar um marido bater em mim. Hoje, eu sou uma mulher livre. Quando alguém tem um sonho, alguém tem que focar neste sonho. Eu quero ser tal coisa, eu vou lutar, eu vou conseguir. Você tem que ser forte, você tem que ser capaz, você tem que lutar, dizer que eu quero isso, eu vou conseguir. Eu acho que a coisa mais importante que a Soma trouxe para a Santana e para as Somas é amor, carinho, atenção. E muitas vezes, polvo. Que não é no sentido de fazer as coisas por eles, é no sentido de estar só para eles. A mulher é muito mais que os homens pensam. A mulher é muito mais que os homens pensam. Que, tipo, a mulher é simplesmente um pano de chão. Tipo, vetáforamente. O lugar da mulher é em qualquer lugar. Não é só na cozinha, pode ser na política, pode ser no surfe, no futebol. Em qualquer lugar, aquela que seja. A mulher deve ser valorizada. É isso que eu acho. Eu gosto quando fico dentro d'água, com mil pessoas. E quando estamos todos lá, não vamos ver por quê. Ah, eu sou santonense, você é brasileiro ou é português? Não. Somos só um. Som porque somos mil, mas só estamos a lutar por uma coisa. Que é para apanhar uma onda fixe e sair para o mar. É isso que eu gosto no surfe. Eu gosto de acompanhar nos outros. E amigos. Eu gosto de estar com espaço, espaço para a família. Porque é apanhar que elas de onda pua. No fundo, o surfe é uma forma de nós captarmos também o interesse destas raparigas. Passarmos a mensagem. Porque o que é facto é que quando temos uma rapariga no mar, dividir uma onda com um rapaz, estamos automaticamente a mandar uma mensagem, não só para ela, mas também para toda a sociedade. E se eu conseguir garantir que estas raparigas, tomando a consciência dos seus direitos e das suas oportunidades, possam começar a ser mulheres mais independentes, líderes na comunidade, campeãs da mudança, muito mais do que campeãs de surfe. Eu acho que esse sim será o nosso principal objetivo. A minha vida era um bocadinho um pouco triste, mas... Como eu entrei na soma aqui e ia para a praia, e ia ficar com outras pessoas, distraía um pouco, esquecia todos os meus problemas. Então, depois que entrei na soma, tudo mudou para mim. Música Música Amém. Amém. Amém.